Aqui é o Davi, e hoje estamos aqui para mais um vídeo capítulo Yes! Hoje estamos aqui para resolver o vlog diário, o primeiro vlog do canal Vamos ver que esse aqui é meu quarto Esse aqui é o carro dos meus pais Minha mãe Olha Meu pai Oi Oi, tudo bem? Meu pai né gente Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Mãe Não tá velho Esse aqui é o brasil Minha mo' Cuidado 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 Aqui em casa E esse foi o vídeo, né? Tá bom? Amanhã eu vou postar outro vídeo Olha, galera Tem outro aviso que eu quero dar pra vocês Aqui tem outro aviso que eu quero dar pra vocês Não tem horário definido Para postar vídeos, tá, gente? Sim, não tem horário definido Porque às vezes eu posto Vai ser de noite, de manhã Ou de tarde, tá? Sempre que talvez uns meio-dia Normalmente uns meio-dia Umas boas horas Eu vou mais ou menos meio-dia e pouquinha Alguma coisa assim, tá, galera? Mas é isso o vídeo que eu queria dar pra vocês Tomara que gostem Valeu, falou e tchau